O Gil e o Balbuena não dá pra jogar. São dois veteranos. Eu já fui veterano, eu sei. Eu preciso ter um moleque do meu lado, um cavalinho pra correr pra mim. Sabe? No momento que o bicho pegar ali, a minha experiência vai estar junto. Eu vou estar ajudando. Mas eu preciso ter um cara que corre pra mim. Entendeu? E aí você coloca o Gil, que já é mais experiente. Junto com o Fábio, também é experiente. Fica muito lenta a linha defensiva. Fagner. Então assim, acho que faltou esse equilíbrio. Não é que tem que... Ah, o Gil tem que parar. Não. Tem que fazer essa alternância. Coloca um, coloca outro. E aí a molecada que entrar tem que dar respaldo pra molecada. Foi quando eu entrei no Corinthians. O Tite me deu respaldo. O Chicão do meu lado me dava força ali no que ele podia me dar. Enfim. Eu tinha o Alessandro, lateral direito, que me ajudava muito. Então assim, é esse um pouquinho. Cara, você vê? Eu vou usar sempre esse exemplo porque é o que deu certo. Nosso time em 2012 tinha quatro, cinco moleques morrendo de fome ali, cara. Que era eu, Paulinho, Ralf. Tinha o Cássio começando. Então assim, você tem que ter esse equilíbrio, beija.